O Grêmio vive a expectativa de assinar contrato com um possível craque do futebol brasileiro. Gabriel Mec, de apenas 15 anos, movimenta o mercado da bola. Formado pelo tricolor, o garoto jovem está sendo sondado. Em uma época bastante importante, a da assinatura do primeiro contrato profissional. Gigantes estiveram em Porto Alegre. E nós vamos falar sobre os riscos de perder uma das maiores joias do atual futebol brasileiro. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla, para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre Gabriel Mec. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo aqui é um oferecimento da ZAPEI ZAPAY. A ZAPEI facilita a tua vida quando o assunto é o teu veículo. Licenciamento e PVA multas, você consulta de maneira gratuita no aplicativo da ZAPEI, aqui no primeiro comentário fixado, e pode pagar por lá parcelando em 12 vezes. A ZAPEI te dá essa barbada. Usando o cupom ADupla25, tu ainda ganha 25% de desconto nas taxas no parcelamento. Vale super a pena ZAPEI ZAPAY. Eu quero falar com vocês a respeito do atual contexto que envolve Gabriel Mec. Quem é Gabriel Mec? Já falamos algumas vezes sobre ele aqui no canal. É o maior talento da base do Grêmio atualmente, assim considerado. Tem apenas 15 anos, completa 16 no próximo dia 11 de abril, ou seja, no ano que vem. E o Grêmio, sabendo do seu potencial, que há muito tempo é conhecido, já articulou um processo, quase que um comitê, para garantir a assinatura do primeiro contrato profissional de Gabriel Mec. Não será a assinatura de um contrato normal. Não será como o Grêmio faz com outros garotos que têm 15 anos. Não. Porque o talento do Gabriel Mec é imensurável neste momento. Ele apresenta um grande repertório técnico, um potencial enorme, e é considerado hoje, no cenário brasileiro, como uma das grandes joias do ano de 2008, que é a data do seu nascimento. A partir daí, você já deve imaginar o número de interessados, né? Tanto empresários, clubes, que querem ter este jogador para si. E hoje, o vínculo do Gabriel Mec, ele não é profissional com o Grêmio. Ou seja, é um vínculo fraco. Afinal de contas, a legislação não permite que haja um vínculo profissional entre um garoto de 15 anos e um clube. O Grêmio criou este comitê, já iniciou reuniões para discutir com os representantes do Mec o seu primeiro contrato profissional. E eu garanto para você que será um bom contrato para um jovem de 16 anos. Para você ter uma ideia, o pai do Neymar, que é um dos agentes do Gabriel Mec, ele está lá no guarda-chuva da empresa do pai do Neymar, já esteve em Porto Alegre reunido com os dirigentes do Grêmio e houve um debate bem importante sobre o tema. Entretanto, nas últimas horas, na verdade, nas últimas semanas, nós tivemos em Porto Alegre alguns scouts, alguns olheiros, que vieram acompanhar o trabalho de perto de Gabriel Mec. E eu estou falando aqui do Arsenal, do Paris Saint-Germain, clubes que sondaram a situação desse jogador e que estão de olho neste jovem de apenas 15 anos. E é importante termos em mente o que falei lá no início. O contrato ou o vínculo do Mec hoje com o Grêmio, ele é frágil. Ele não é profissional. A legislação não permite que esse vínculo seja mais forte. Então, esses clubes estão aqui, sondando e avaliando. E eles são, de alguma maneira assim, um risco para o futuro de Gabriel Mec dentro da equipe gremista. Roubá-lo, hoje, é muito mais fácil do que será no ano que vem, a partir do momento em que o Grêmio terá um contrato profissional com o jogador. Então, este é o risco atual. O Grêmio tem tratado, pelo menos as pessoas com quem eu converso, com muita naturalidade e tranquilidade. Todos estão cientes de que o momento atual é decisivo. Ninguém quer perder uma possível estrela do futebol brasileiro agora. O Grêmio fez todo o trabalho. O Grêmio moldou o Gabriel Mec até aqui. Ao mesmo tempo, não há garantias de que ele vá conseguir confirmar todas as expectativas que existem em torno do seu futebol. Mas existe um sinal de alerta ligado. Porque os próximos meses serão determinantes. O número de interessados, o número de atravessadores, o número de pessoas que vão tentar atrapalhar este processo de assinatura de contrato poderá ser imenso, poderá ser enorme. Mas o Grêmio mantém uma linha cordial e ética, pelo que me falam, de sentar na mesa e dizer para o Gabriel, nós somos o Grêmio, nós te levamos até aqui, nós queremos o teu melhor e nós queremos te transformar numa grande estrela sim. Mas, né? Fica com a gente. Fica com a gente que aqui a gente vai trabalhar sério. Vai ser mais ou menos por aí e a conversa inicial foi neste sentido. Há uma confiança sobre a assinatura deste contrato. Ele tem um vínculo com o Grêmio. Não é um vínculo profissional, mas ele tem um vínculo com o Grêmio. Mas essa é a discussão. De valores, o primeiro contrato profissional. Tem o pai do Neymar no meio. Aquela história sempre gera um pouquinho de tensão. Mas é um garoto de um grande futebol. E se você não conhece, recomendo assistir o react que fizemos aqui. Porque ele é bom de bola mesmo. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e vem fazer parte do A Dupla Contrato Profissional, que só poderá ser assinado no dia 11 de abril de 2024. Ou seja, no ano que vem. A partir deste dia, aí as coisas devem dar uma tranquilizada. A gente se vê. Tchau, tchau.